Vou mandar em seguida uma versão do jingle do vento forte feita pela turma da nossa orquestra sinfônica. Ficou muito bonito, embora tenha ficado muito triste. Eu não sei se fica guardado para quando eu bater as botas vocês usarem. Mas na verdade o jingle, a versão, o arranjo feito pelo pessoal da sinfônica ficou muito bonito. Vou mandar em seguida.